Um lugar e muitas definições. É cidade carinho, tranquila, beleza natural. Lindo. Amo Aracaju. A princesinha do Nordeste, como é conhecida a pequena cidade de Aracaju, é assim. Sol praticamente o ano inteiro. Mas é no verão que o clima ganha aura mágica. As praias com águas mornas viram paisagens que merecem registro fotográfico. Estou adorando. Já tirou muitas fotos? Já, já, já. Vai apresentar lá para os amigos? Já terei mais ou menos uns 200. A família de Reginaldo veio de Minas Gerais para aproveitar as belezas de Aracaju por 10 dias. O clima é fantástico. Sol o tempo todo. Nós estamos aqui há quase 10 dias, 10 dias de sol. É possível jogar uma pelada, relaxar, curtir cada momento diante do potencial que a cidade tem a oferecer. O turista de Brasília está admirado com o que encontrou. Eu estou achando a estrutura aqui muito boa da cidade. Por isso que eu acho que na praia é bem arrumado, né? Bem diferente da que eu conheci muito tempo atrás. Inclusive, meus parentes que estão em Brasília estão querendo até se mudar para cá. Esta época do ano não é boa apenas para turistas. Donos de bares e até vendedores ambulantes de outros estados aproveitam o verão sergipano para lucrar. Não é à toa que em alguns casos as vendas crescem até 100%. Experiência vivida por Lucimar. Há nove anos, quando entra a autoestação, ele sai da Bahia para vender batas, cangas e biquínis ao longo das praias de Aracaju. Aqui Aracaju é uma das melhores praias do Nordeste, né? Então, sempre, todos já tem nove anos que vêm de Salvador para vender aqui. 100%, é 100%. Para este dono de bar, verão em Sergipe é sinônimo de lucro. Em janeiro, realmente, nós temos muitas pessoas aqui de fora. Muitas pessoas de Guaiane, Brasília, Minas Gerais. Todos os estados, realmente, que não tem praia, vêm mais para Aracaju, vem Brasília, né? Além do sossego e de toda beleza, por aqui também é possível se divertir. Tem um vendedor que aposta no bom humor. O só se esconde atrás de um pé de um buzeiro. O seu charme é esse riso e o cabelo. Eu sou formado, né, no teu emprego como professor, então vivo do comércio. Lanche, cocada, geradinho, pirulito. E ao sábado faço faxina em casa em casa, lá onde eu moro, em Chubaí. E vem realmente da Bahia, especialmente para... A Bahia, muitos quilômetros que eu perdi até as contas, entendeu? Oito horas de viagem. Amei, adoro Aracaju, amo Aracaju. Oito horas de viagem.